Cá estamos novamente. Bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo também estava aí andando. Quero deixar um grande beijinho para aqueles que entraram e para aqueles que continuam. E agradecer àqueles que entraram, que entrou muita gente. E àqueles que continuam comigo. Bom, por qual é a razão que eu estou aqui hoje, eu hoje vou fazer umas bifanas para vocês comerem um pão, tá bom? Vamos lá então à receita. Bom, então vamos lá. Vamos deixar de ver, como sabem, e vão ver o que eu estou a fazer, tá bom? Então vamos lá baixar para vocês verem. Assim. Vocês assim estão a ver. Bom, aqui estamos. Eu comprei um ombro, porque aqui as bifanas, eles não sabem o que é e a carne no talho é muito cara. Então a gente vai comprar ao supermercado, que é fresca, e se calhar melhor até que a do talho, e muito mais barata. O que é que eu faço? Eu comprei um lombo e cortei então as bifanas. Assim, cortei o mais fininho que soube e que pôde, né? Foi o que eu fiz. Bom, vamos ver. Como vêem, então aqui, já as lavei com água e vinagre. Portanto, agora vamos lá temperá-las. Vamos lá. Ora, aqui temos Meio a cabeça de alho e cá. Vou pôr aqui com o pilhado. Aqui. Eu vou meter em cima. Aqui. Vou pôr aqui o sal azar, que tira melhor. Aí está. Aqui. Pronto. Está aqui o alho. Agora, metemos. Eu meto as folhas de louro, que são pequeninas. Estou a meter três, como vocês estão a ver. Meto Duas colheres de café cheias de sal. Vê? Meto pimenta. Métem ao vosso posto. Se não gostarem, não metem. Aí está. Pronto. Metemos o morão. Assim. Umas pedazinhas de café. Eu sou alérgica da pimenta. Assim que eu trabalho com a pimenta, é sempre isto. Tomate. Eu tenho aqui tomate temperado. Mas vocês não tiverem, não faz mal. Meto em do normal. Vamos bater uma cerveja. Esta é de neilito. E agora, vamos bater um copo de zinho branco. Este copo leva cento e vinte mililitros. E vamos bater um bocadinho de azeite. Aqui. Aí está. Eu meto deste. Mas vocês metem do que têm, do que querem e do que podem. Temos aqui, para lavarem. E agora vamos meter a mão. Aqui está. Eu agora vou deixar isto aqui, meia hora. Aqui a marinada. Isto deveria ser de um dia para o outro. Mas como eu estou a gravar, não posso ir a fazer de um dia para o outro. Senão vocês não sabiam como é que eu fazia a marinada. O tempero que eu meti aqui chama-se marinada. Bom, eu então já volto. Passaram meia hora eu já volto. Bom, cá estamos. Como vocês veem, está aqui elas. Eu meti-vos aqui no lava-louças. Quero ao pé da placa para vocês verem melhor. Agora vamos então pôr o azeite. Vamos pôr o fundo do tacho com o azeite. Aí está. O azeite mete em qualquer um que vocês tenham. Ou mais barato, ou mais caro. Não tem problema nenhum. Eu posso o fizer. Eu aqui tenho a meter 50 gramas de manteiga. E eu vou meter aqui. E eu vou esperar que isto agora derreta. Vou ligar-lhe. Está aqui o piso no 9. Que é para ser rápido. Isto aqui é para lavar. Como vocês virem, não estou nada. Só o vou meio de cerveja. Que é para ter bastante caldo. Para que elas tomem o gosto. O voo. Meia cabeça de alhos picada. O voo. Três folhas de louro. Três colheres de polpa de tomate. Eu tinha aí polpa de tomate já temperada. Mas não faz mal. Era o que eu tinha em casa. Foi o que eu pus. Mas é para o bar de polpa de tomate normal. Mas eu como não tinha normal. Eu pus aquela temperada. Que tem um bocado de azeitona, cebola. Isso assim. Era aquela que eu tinha. Foi aquela que eu pus. O voo. Então um copo de vinho branco. Cerveja. Pimenta. Floral. Louro. E sal. E um bocado de azeite. E tem que ficar o mínimo meia hora. Mas é bom. Eu aconselho a que deixem por menos umas quatro ou cinco horas. Que façam de manhã. Se for para a noite. Que deixem até à noite para fazer. Se não. Deixam por menos uma olhinha ou duas. Eu só fiz aqui meia hora. Para despachar. Para o vídeo não ser cumprido. Bom. Quando tiver a tom derretida. Eu volto. Como vocês veem. Já está. A manteiga a bater. Eu pus aí a câmera. É para vocês verem melhor. Pissar em cima da placa. Aí está. Agora o que é que eu vou fazer. Vou meter. Eu tenho as minhas mãos limpas. Como vocês sabem. Mas eu vou lavar. Mas são igual. Eu agora vou. Para uma florinha. E aqui em cima deste canto. E vamos até um bocadinho aqui. Estão a ver. A cor delas. É para ser mais fininhas ainda. Mas eu não sei cortar mais fininho. É para se a gente pôr ao talho. É caro. E a carne não presta para mal. E é muito caro. A gente compra no supermercado. É má barata. A carne é pesquinha. De uma cor incrível. É sempre onde eu compro. Para a minha casa. E eu não compro qualquer coisa. Para a minha casa. Muito para comer. Eu acho que tem que ser. O que a gente. Tem que fazer melhor. É a nossa barriguinha. Fazer uma comida em condições. Não é comer miséria. Nem é comprar coisas já estragadas. Todos para fazer. Não. Agora eu vou meter um pouco de caldo. Aqui. E elas vão. Fazer aqui. Aí está. Elas agora vão. Cozer aqui neste molhinho. Eu vou tapar. Se for preciso mais molho. Do tipo medo. Eu meto que tenho aqui. E eu volto quando elas estiverem feitas. Está bom? Espero que estejam a perceber. Espero que estejam todos bem de saúde. Estão aí que estejam a gostar. Se não se importam. Então. Um joinha. Bom. Já está. Como vocês veem. Está aqui. É rápido. Seve um bom fim de semana. Bom domingo. Para que a gente não desapetece. Para ver grande coisa ao almoço. Que dê muito trabalho. É bom para isso. Ora. Vamos a tampar aqui no pão. Para vocês verem. Vamos aqui um bocadinho. Primeiro agadado. Um bocadinho de molho. Aqui assim. No pão. Aí está. Agora o que a gente faz. A gente tira. Mete aqui. A bifana. Se gosta de me tacar. Mete-me tacar. Não gosta de pouco. Mete de pouco. Acá. Aí está. Aqui está. Se assim. Aqui está. Eu vou tirar daqui o tacho. Para que vocês não. Para verem melhor. Taparem. Taparem. Aqui está. Está aqui mostrada. Para quem gosta. Por acaso até gostam. Se gostar de mostrada. Mete um bocadinho de mostrada. Se gostar de ser mostrada. Não mete mostrada. Claro. Bom. Com isto eu me despeço de vocês. Espero que vocês todos fiquem bem. Na paz de Deus. Tenham tudo. Onde sejam. O que eu desejo para mim. É o que eu desejo para vocês. E um muito obrigado. Agradeço a todos. Com um muito obrigado. Coração. Espero que transmitam aos vossos amigos e amigas. Para que o canal comece a crescer. Como está agora. A crescerem. E beijinhos a todos. E um muito obrigado. Fiquem com Deus. Até para a semana.